A expectativa é cumprirmos a missão que é escoltar, assegurar que os navios que transportam a ajuda alimentar do Programa Mundial de Direito Alimentar à Somália, que chegam de facto a Mogadish em segurança e também que o apoio logístico à missão da União Africana que se encontra a apoiar o Governo de Transição da Somália, que recebem o apoio logístico necessário que lhes garante a sua sustentação lá no terreno. Com a capacidade militar que esta força tem, procuraremos previdenciar o maior apoio possível a toda a navegação mercante e pesca que opera todo o Oceano Índico na área de operações, no Mar Arábico e no Mar Vermelho. A preparação do navio para esta missão teve início o ano passado, em 2010, com uma primeira fase de treino nacional, que incluiu a participação no exercício internacional de sportfish como navio-chefe. E depois, posteriormente, já em 2011, o navio participou durante um mês e meio no Operation Sea Training no Reino Unido, em que foi possível treinar todo o espectro de tarefas possíveis serem executadas com um navio desta classe e culminou com uma certificação muito satisfatória e, portanto, resumindo, podemos dizer que o navio neste momento encontra-se pronto para executar qualquer tipo de missão em qualquer parte do mundo. Qual é que é a missão, a sua missão nestes quatro meses? Bom, nestes quatro meses, como conselheira jurídica do Comandante da Força na Operação Atalanta, a minha principal missão é, no fundo, proporcionar ao senhor comandante e aos navios e aeronaves que integram a Operação Atalanta todo o aconselhamento jurídico relativo ao uso da força, aos acordos que a União Europeia tem celebrado com os Estados costeiros para a entrega de eventuais detidos, outros acordos que existem para embarcar equipas de proteção a bordo de navios mais vulneráveis, enfim, é esse tipo de aconselhamento que eu proporciono ao senhor comandante da Força da União Europeia. Tendo em conta o sítio para onde vamos, espero ter muito trabalho? Sim, espero, espero ter uma vida muito atarefada.